E vocês sabem jogar esse jogo aqui? É claro que eu sei jogar bobão. Então eu quero fazer um desafio pra você. Ah, então beleza. Qual é o desafio? O desafio é... Quem ganhar? Quem ganha do Clube Pirata... Ganha alguma coisa. Ganha alguma coisa. Beleza. Só que, mano... Ganha uma banana. Uma banana. Um toféu. Um toféu, Jade? Um troféu. Beleza, basicamente... Ganha um troféu. Esse aqui é um óbio adrenaline e a Di Maria acabou de cair. Vamos apostar a figurinha do Di Maria. Beleza. Quem ganhar aqui, leva a figurinha do Di Maria. Beleza? Então beleza. Deixa ele aqui. Figurinha do Di Maria do álbum adrenaline. Ah, agora a pessoa tá muito. É assim. Põe aí. Não, primeiro tem que girar ele, não tem? Não, nem sabe onde é que tá. Qual buraco que tá? Eu sei. Qual que é, então? Era esse daqui. Já põe aí, já põe um. Põe um. Põe dois. Vai. É embaixo, eu acho. Beleza. É embaixo. É como eu. Beleza. Então eu não preciso fazer embaixo. Ô, você tem que pôr mais. Você tá tirando e pôndo em outro. Eu tô tirando? Você tá. Você tirou e pôs outro, espertão. Dá um replay aí. Dá um replay aí, editor, que ele tirou daqui e pôs em cima. Não, tira, Jade. Cadê, então? Onde que tá? Eu não lembro. É só você pegar uma e pôr. Esse moleque tá maluco da cabeça. Beleza. Vai, Jade. Você, uma vez. Uma vez. Põe essa aí que tá na sua mão. Quê? Se a Jade apertar, ela é eliminada do jogo. Vai, Jade. Põe no buraco. Põe no buraco. Beleza. Agora eu... Valendo outra coisa agora. O quê? Vamos ver o que que tem aqui. Bom, eu tenho várias... Olha, tem o rock do Gavi. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma legend aqui, galera. Niquinho, tem uma legend que a gente pode apostar. Sei lá, uma legend de... Deixa eu ver essa aqui, de quem que é. A legend do Cristiano Ronaldo. Vai. Então, beleza. Legend do Cristiano Ronaldo. Um, dois, jockey pole. Jockey pole. Cortei o papel, comece. Beleza? Nossa, tá sentindo, tá? Beleza, primeiro. Vai, Niquinho. Tá. Valendo a legend do Papai Cris, moleque. Mano, valendo a legend do Papai Cris. Opa. Lipa. Sentindo pra esse. Opa, mano. Tô sentindo que é esse. Beleza. Ui, mano, eu tava muito duro, velho. Eu achei que ia perder, velho. Tô achando que é esse. Vai. Opa. Caramba, aquele que... Não é esse, não é esse. É não tá... É esse. Não é esse. Vou nesse. Eu vou nesse aqui. Essa. Não, tá caindo. Não tem problema. Vai. Tô sentindo que é esse. Vai. Esse aqui. Agora eu vou nesse. Uh. Tô. Vira, vira. Essa aqui já é sua. Vira aí pra mim. Não vai estourar. Não, Jade, tá com traço. É do outro lado, Jade. É do outro lado. Vai. É do outro lado. Esse aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Vai. A Jade não sabe pôr. Vai. Vai. Vai logo, Jade. Isso aqui. Do outro lado, Jade. Deixa ela pôr. Aí. Não. Assim. É. Assim. Isso. Vai. Põe. Põe no buraco. Ela tá com medo. Beleza. Agora eu e o Niquinho. Niquinho, eu vou escolher esse, esse, esse. Põe no buraco. Põe no buraco. Caraca, gente. Só tem um, dois, três, quatro, cinco. Oh, my gosh. Papai Cris. Cadê? Cadê? Aqui. Opa. Eu ganhei o Papai Cris. Eu ganhei o Papai Cris. Supercarra. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Papai Cris e o Di Maria aqui. Vamos apostar o Alba Adrenaline completo. Esse Uno e todas as figurinhas que tem aqui dentro. Eu tenho assim. Beleza? Então, beleza. Vai ser só mais uma vez. E aí, o vencedor leva absolutamente tudo. Esse é o piratão. Tá. Agora bota ele aqui dentro. Vamos lá. Você está preparado? Estou preparado. Estou. Então. Jo... Não, você pega. Eu ganhei? Como eu sabia. Jockey... Bo... 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 Beleza? Yes. Que você me esmagou. Então você começa. Não. Não, não, não. Você começa. Vai, vai. Começa. Não. Começa. Vai logo. Você que ganhou. Começa. Já vai perder na primeira. Uf. Foi você que ganhou. Por favor. Mano, o vencedor leva tudo. Detalhe. Quem ganhar... Vai, 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 vai. Oh, meu Deus. Peguei. Oi, mano. Eu jurava que ia explodir. Agora é Jade. Jade. Beleza, Jade. Chiquinho. Vai. Não é. Não é, Jade. Não é. Vai, Niquinho. Só explodir. Calma. Calma. Que segredo. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Galera, tá complicado. Não, não. Não, não. Segura, segura. Cara, tá ficando duro. Aí você acha que ele vai explodir quando você coloca mais... Faz nada. Vai, Niquinho. Agora, não. Vai, Jade. Vai, Jade. Vai, Jade. Vai, só mais uma vez. Uma vez, Jade. O quê? É. Tá. Conturo, cataranha. Quinta. Vai, Niquinho. Você. Devagar. Beleza, minha vez. Esse pilaco é puro. Eu não quero ver o meu álbum. Eu não quero ver o meu álbum. Oh, my gosh. Vai, esse pilaco é puro. É, pirata pula. Pirata pula. Ai, 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 ai. Gente, olha só. Pera aí. Calma. Ele tava aqui, ó. Ai. Cara, que facada. Vai, vê. Mano, eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Uou. Galera, não. Não, Niquinho. Vai cair tudo. Vai cair tudo. Mano, vem logo finalizar o vídeo do seu canal. Me dá meu álbum. Não. Gente, o que é certo é certo. Eu ganhei, certo? Então, finaliza o seu vídeo aí. Tá bom, galera. Esse foi o vídeo desse seu gostado. Se gostou, comenta aí. E comenta aí se você tem esse brinquedo pula pirata na sua casa. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos como esse aqui no canal, comenta aí. Então, até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.